Salve, salve, galera! VaptVult aqui tentando voltar à rotina normal, né? Mas tá difícil, o jogo vai tá melhorando aí. Acho que até o final de semana a gente tá zero bala aí, tá? Mas vamos lá, vamos fazer um VaptVult da rodada de ontem. Mais uma vez a arbitragem dando aquela ajudinha marota pro Corinthians, né? Plaquinha do vai empatar levantada ontem. Mas enfim, o Corinthians eu não acho que cai, tá? Não acho que caia. Arbitragem não deixa, tá? Pra mim a arbitragem não deixa eles caírem. Agora eu vou falar uma coisa pra você aí, o Santos tá perdido, hein? Depois do jogo de ontem, cara, 7x1 pro Internacional, lá no Beira Rio, a moral do Santos que já não era muito alta, né? O time é foda, tão escutando aí? Só foi eu ligar, bendita, a câmera já passa carro vendendo coisa aí. Ah, mano, puta que eu paro. O Santos tomou 7x1 do Inter ontem, um pouco de moral que o Santos tinha, acho que foi pro saco, né? A sorte do Santos é que antes do Clássico contra o Corinthians, eles vão pegar o Coritiba na Vila. Então eles devem ganhar do Coritiba, subir um pouco na tabela aí e dar uma melhorada no ânimo deles pro Clássico contra o Corinthians, que vai ser decisivo, né? Mas o Santos corre muito, cara, eu nunca vi o Santos correr tanto risco de rebaixamento igual o Ciano aqui. O Corinthians, eu continuo com a minha opinião, não cai e a arbitragem não deixa. Os outros aí, a América já foi, Coritiba já foi, vai ficar duas vagas aí, né? Olha, eu assisti ontem parte do jogo entre Flamengo e Vasco, eu acho que o Vasco não cai, tá? Eu acho que o Vasco vai escapar, o Vasco tá jogando bem e merecia até uma melhor sorte contra o Flamengo ontem. Perderam alguns gols, o goleiro do Flamengo fez boas defesas, então eu acho que o Vasco vai se livrar. Essas duas últimas vagas pra mim aí fica entre Goiás, Cruzeiro, o Inter não cai também, o Inter não cai. O Corinthians tá jogando até um dos piores futebol aí entre os 20 times do Brasileirão. Mas a questão extra-campo eu acho que não deixa eles caírem, tá? Então vai ficar entre Santos, pra mim, Goiás, Cruzeiro, essas duas últimas vagas aí. O Bahia tá melhorando, cara, mas o Bahia também corre risco aí, hein, cara? Corre bastante risco aí, tá? E falando um pouquinho do São Paulo, dessa atuação aí contra o Grêmio, eu gostei da atuação do São Paulo. O São Paulo fez o que tinha que fazer, ganhar o jogo fora de casa, né? Agora quarta-feira tem clássico importante com o Palmeiras aí. E até um empatezinho lá vai ser um bom resultado, tá? São Paulo que pra mim aí fazendo o dever de casa não corre risco nenhum aí de descenso aí, tá? Uma partida muito boa do São Paulo, o Rames jogando muita bola que eu já esperava já, tá? Então o São Paulo aí, vamos ver como o São Paulo vai entrar nesse clássico contra o Palmeiras fora de casa. Eu acho que vai entrar muito ligado e o São Paulo, pra mim, consegue um bom resultado. Enfim, se inscreva no canal, deixa a opinião de vocês. É Vaptivult.